Todo dia, todo dia um pouquinho, como o mestre falava, o segredo está, todo dia um pouquinho. Perseverar nisso, muito melhor do que fazer depois de parar, muito tempo um dia, todo dia faz um pouquinho, e aí você começa a notar uma mágica, uma transformação, uma transmutação acontecendo dentro de você. Aquela pessoa que estava correndo atrás do mundo, não tinha tempo para nada, de repente encontra um tempinho para estar por cima, abre o espaço interior, mergulha no vazio. E aí quando você mergulha no vazio, a primeira impressão é que está perdendo tempo. A mente fala, você está perdendo tempo, tem tanta coisa para fazer, você vai ficar no vazio aqui. Então aí, quem está perto de você é a mesma coisa. Pô, vamos lá, tem muita coisa, você vai esvaziar. Por quê? Preciso ficar comigo mesmo no vazio. Hoje, pela física, que é a minha área de formação, a gente sabe que o vazio não é vazio como a gente pensava. Na realidade, aquilo que a gente aprendeu, o átomo, elétron, o próton, tudo, aquilo é uma forma simplificada de explicar uma teoria que é muito maior, muito mais ampla, mas não dá para explicar em qualquer sala de aula ou para qualquer pessoa. Então, criou-se essa teoria do átomo elétron, o próton, e parece que assim não é assim. Na realidade, isso é uma parte da história. É quando a onda, o campo que é o Udi, no Taiti, campo unificado de energia, que está sempre flutuando, que é o mesmo campo, o Akasha, na Índia. Na Índia não se fala em Udi, nem em Itaitina ainda se fala no Akasha, no espaço. Então, até o início do século, as teorias tradicionais do Oriente falavam que esse espaço, ele tem informações, e ele é onde tudo provém. No início do século, fizeram uma experiência de início ao som, e aí os físicos decidiram que era tudo bobagem do que as tradições estavam falando, que o espaço era vazio, que não tinha nada, e o físico que falasse o contrário, se desse aula na faculdade, como era o meu caso, na verdade, mas não tem nada, que é tudo vazio. Isso é tudo superstição desse pessoal lá, entendeu? E aí, atualmente, já deu uns 20, 30 anos para cá, com descobertas de alguns chapéus, das primeiras luzes que ainda são remanescentes no cosmo, e outras teorias, e outras comprovações, hoje a teoria mais aceita de 20 anos para cá, mas que ainda não é bem divulgada porque não é prático, é mais fácil ficar só no aspecto que está certo, o elétron, o próton, o neutro, está certo. Mas esse é um aspecto da realidade. É quando esse campo, que é um campo flutuante, é um campo de energia flutuante, e ondas de energia de infinitas possibilidades, a onda colapsa e se transforma em uma partícula material. Isso, a gente, é mais fácil, mas, para você mostrar em uma sala de aula esse campo, não é para mostrar. A experiência mais prática que se faz é a indução eletromagnética. O mais simples ainda é um ímã, se você tem um ímã e põe assim, você vê que ele não está vazio, tem alguma coisa lá, está empurrando uma frente e empurrando a outra, ela está caindo. Isso, se o espaço fosse vazio, como se pensava no início do século, não podia acontecer assim. Algo tem lá, eu estou sentindo na minha mão os dois ímãs aqui, entendeu? Então, o mestre ensinava a gente a ficar no vazio, entendeu? Que a princípio parece perdendo tempo e depois quando você persevera, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, aí você começa a perceber que o universo começa a girar em torno de você. você começa a ser um centro de atenção e as coisas começam a se materializar. Aquilo que você quer, começa a se materializar, começa a acontecer, começa a ser grande, a grande sabedoria. Você está em contato com uma inteligência muito maior do que a mente consciente pode perceber e explicar. o pessoal usa a ciência para justificar e dizer que, ah, está certo o que está falando, a tradição, a cultura, o tai chi. Mas não é por aí, é o contrário. Existe uma sabedoria que a gente está em contato quando começa a serenar, entra no vazio realmente, que está além de tudo o que a física já descobriu, a química, a biologia, mas muito além. Para vocês terem uma ideia, existem trilhões de células no nosso corpo, trilhões. Desses 11 bilhões constituem a parte do cérebro que pensa, que faz, que raciocina. E um décimo disso daí é a parte consciente. A maior parte do que ocorre no nosso organismo, enquanto está vivo, ocorre inconsciente. A sua mente não precisa pensar para o coração bater, para o ar entrar, para você ter fome, entendeu? Não precisa. Isso é tudo que está acontecendo. É essa inteligência do Brasil, que o mestre Liu ensinava. E o mestre Liu ensinando tudo isso no dia a casa, na nova quia. E o mestre Liu ensinava, na nova quia. E a gente, a gente, ela, lá, 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 lá. Precisamos de um espaço para ver assim. Um espaço mais do que o ar entrar, né gente? Um espaço para ir para o Taiti, né? E aí aconteceu um espaço luz, entendeu? Aconteceu um espaço luz, aí o mestre tinha um espaço. Então, eu não vou me alongar muito, porque...